E aí rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA 5, mas antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já vai deixando seu like no vídeo, fechou? E antes de tudo, eu queria tá mandando aquele salve pra rapaziada, tá ligado? Escolhi uns aqui, então um salve pro Jefferson Vlogs, o Israel, o FL Gameplay e o King Hammer, fechou? Tamo junto rapaziada, é nóis, se você quiser seu salve é só você comentar no vídeo aí que eu vou tá escolhendo a rapaziada, fechou? Tamo junto Então rapaziada, eu tô aqui, se liga só, tô com essa saveira linda na fixa, no chão, raspando tudo, cê é louco, cachorrira Só faltou um sonzeiro aqui, tá ligado? Pra completar o bagaço, pra nós estralar Mas aí vai, bro, né? Vai tá, colocaram umas lombadas ali na rua de baixo, tio, né? Vai tá descendo lá e vamos tá tentando passar nessa lombada pra ver se não trava Será que trava, tio? Se travar, né? Vai ter que empurrar e vocês vão me ajudar, tio, porque isso aí é louco, cachorro Então bora lá, bora dar aquele peãozinho, vamos descer lá na rua, lá, fechou? Calma aí, vamos aí, vamos aí Então rapaziada, queria tá agradecendo vocês aí, esses dias, bater um 27k, bro, tô muito feliz Isso aí é louco, só tenho a agradecer a vocês, mano, tá fortalecendo aí, crescimento, mesmo que o YouTube esteja bugado aí Que os caras é quatro, é um junto mesmo, de verdade E eu vou tá fazendo o Beagles Responde agora com o 27k, né? Então, mano, eu fiz um vídeo aí, vou deixar o link na descrição Pra você estar deixando pergunta lá, mano, vou tá selecionando as melhores E se eu não me engano, essa semana mesmo eu vou tá fazendo Eu não sei se eu solto no domingo ou só semana que vem, dependendo do dia que eu gravar Mas provavelmente eu vou tá tentando gravar sexta ou sábado Tá editando pra vocês aí e soltando domingo, fechou? Olha lá, se liga só a lombada ali, bro, vamo lá passar, vamo passar, vamo passar Será que nóis passa, será que nóis trava? Travar já pode vir me ajudar, fi, porque o bagulho tá louco, esse bagulho tá raspando tudo Eita, caralho Vamo ver, vamo ver, passar de ladinho, passar direto, qual que foi? Vamo, vamo, vamo ver, vamo ver Opa, opa Ih, travou, viado Cê é louco, cachorro ira, já me ajuda Eee, porra, travou Eita, porra E agora, o que que nóis faz? Nóis empurra Ou nóis tenta derrapar pro lado, ou nóis chama o guincho Ou sei lá, porque se passar uma viatura Prende nóis aqui com esse negócio no chão Vamo ver, aí Eu acho que consegui, 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 caralho Vamo tentar passar na outra ali Eita Vamo ver, vamo ver, vamo ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.